E aí Eu sou mais 5 aqui, agora vai Pt vai Pt, carai, vem a Globo aqui Vamos ver se é esse aqui é bem então Vamos jogar mais o carninho Peguei C.A. Lima, ta ligado? Vamos jogar 3 aqui O grande 5 vai ser mais rápido Fago só pega de 3 em 3 Vamos ver se tem acesso aqui E agora vai Então vamos pra outra Jogar aqui na Na Usas 12 O pessoal fala que na Usas 12 Vamos ver Jogar nessa Burst Master aqui Vamos ver Ta 1400 Ta na promoção Pegou uma hora Agora é diferente o esquema Não vem tanto XP igual nas outras não Um dia, uma hora Nossa E se eu subir essa arma aqui Esse aqui também tem bastante dinheiro Vamos ver Vou fazer o seguinte cara Vou jogar 40k só Se não vir eu vou tentar pegar outro Vou fazer assim Vamos ver Vamos ver Vamos testar essa teoria aí Ou vai 20 e 40k ou não ganha Vamos ver Pegou aquela E se eu jogar assim 400 e tantos K pra vir mano Teve outros que veio com uma caixa só Olha eu ganhei o contrabandista mano GG velho Vou jogar mais um pouquinho Se eu não pegar ela eu vou Ganhei 2 contrabandistas Se eu não ganhar ela eu vou comprar ela pelo contrabandista Vou pegar mais 5 caixinhas aqui Se não vier Ó mais um contrabandista Vamos ver Ah veio permanente eu acho Veio não? Cara acho que eu vi demais Eu não sei se veio Depois vou ter que ver no vídeo cara Mas acho que não veio não Eu acho que eu li ali Vai ficar um doido Então vou comprar aqui pelo contrabandista E vamos pra próxima velho GG Compramos aí Tentar pegar agora a CZ vai Jogar aqui 40k mais ou menos só pra ver se vem Nós pegamos quantas só? Eu até perdi a conta mano Três, seis, sete Oito, não sei Peguei as contas se fala a verdade Ó acho que não vai vir a CZ não cara Três, nossa veio 3 de 3 horas e tem ninguém permanente Nem ferrando Caralho Caralho É o contrabandista veio mano Pelo menos com 40k você pega o contrabandista igual na outra Fazer o mesmo esquema, jogar mais um pouco aqui Se não vir eu vou comprar permanente A CZ eu já tenho muitos dias dela, não vou comprar permanente não pessoal Pra jogar na outra Mas já veio o contrabandista então Vamos jogar aqui nessa... Deixa eu ver... Que jogasse aqui todo mundo com desconto né velho Deixa eu ver... É vamos nessa aqui velho Tô dando... Tô dando... Não tô conseguindo muito pegar com poucas O O-Box não cara Com pou... Com poucos cá Pegando os primeiros 20kzinhos Não tá vindo não velho Aqui também tem negócio contrabandistas aqui Aí Dá pra ter pego mais uma boss Já gastando um cash pra caralho 600, 700k já foi embora Esse aqui eu vou jogar até pegar permanente Esse aqui velho Não vou jogar só 40k nela não Aí... Que isso cara Olha só mano Já veio a gold e já veio o normal Não é a mesma parada velho Aí eu falei que quando for pra vir Vem é com 40k mano Bora aqui na... Na... Vamo na... Scout então Quando tem a pavinha Vem é com pouco mano Quando não é a pavinha Não vem Foi até engraçado agora Oita Tá difícil essa aqui hein 1080 dias de Mateba Cara Dá quase 3 anos Mateba pra vender Vai vender Vai Parada Ó 40kzinho não tá vindo não Aí ó Veio caralho Pra ter que ver Quando é pra vinha Vem com pouco mano Se gastar mais de 40k e não vinha Então tem que ser gasto é bastante Quando a sorte está com o trem Igual a Enfield Gastei 400, fica acertado Vamos embora ver a Mega agora Vai Pegamos bastante uma Vox Acho que já foi mais de 10 já Uma Gold ali que veio Mega 3 horas Vamos ver Permanente, olha aí Quando é pra vir o trem vem rápido Vamos ver qual agora Tenta essa For Funk Crazy Horse Pelona ela, tá Eu tô jogando aqui São 11 Meio dia, cara São meio dia Vou até atrasar pra botar esse vídeo aqui Renderizar e upar ele já Vamos ver É O lugar é só mais um pouquinho nela Se não vir eu já vou pra outra Cara Cadê Isso aqui eu acho que vai vir não Se não vir eu vou pra outra 3 horas Vamos ver o XP como é que tá Tamo upando quase É Não vem não Isso aqui Isso aqui tá difícil Um dia Ah lá Quando não vem Não vem no começo Você gasta, gasta, gasta Não vem Quando o trem vem Vem com 40k só É Não vem não Não é que você tem cache Vocês ficam puto Ficam que nem pegar a parada Só que É combosia Não é pra vir Não vem Eu fico tentando pegar o trem De qualquer jeito Vamos pra outra Vamos pra qual Sig Sauer Sig Sauer Eu já peguei no último vídeo Escarelli Vamos pra dar uso Então vai Vamos ver Vou tentar te seguir Aquela teoria Pô mas quando você não Até não tá vindo Nove horas de usa Acho que a usa nem nessa conta aqui Eu tinha colocado ela Foi até bom jogar Usas gold não existe ainda Vamos jogar na usa Até pegar então Até pegar Porque não tem nessa conta É bom que já vai ter A usa também não tem negócio de contrabandista não Ou você pega ou você não pega Uma hora Já foi 40k já Eu acho Não veio Então vai ser difícil De pegar Eneminha Só ganha skin Caralho Tá difícil Será que vai dar um milhão Não vou pegar a usa Olha só Esquima Caralho 231k de XP Meu irmão Meu irmão Aí Permanente Aleluia Fechei Abre de novo Negócio Tá indo Não vem Jogar só mais Numa aqui Para finalizar Vamos jogar Nessa magma Aqui Eu quero pegar Tentar pegar Essa Essa SQB Ainda Vem mais XP Também Vamos ver Quero pegar Essa SQB Tá quase dando Aí Um milhão Falta Eu acho Que Tava 440 Né Por aí Vamos ver Se vem mais Alguma coisa Nossa senhora Não vi Não vi nada Vem Tô jogando Tô jogando 100k 100k Opa Perdi o evento Todo Tô viajando No feriado Jogar até 430 Vai Vai Tá aqui Mesmo Ii Pô Eu quero Nem pegar Um Para finalizar O vídeo Tem Não vem Vai Putz Não faz Como não Garanha Não consigo Farar Treu Jogar O último 20k No outro Então Vamos lá Vamos nessa daqui Vai Os últimos 20k Vai Vamos ver Se com 20k Vem alguma coisa Nada Nada E nada Vamos lá É a última Agora é a última Agora é a última Aí Para finalizar Queria pegar Mais um Para finalizar É aquela Se não Vem Se não Vem Com 40k Fecha A parada E abre De novo Então é isso aí Pessoal Espero que você tenha Mata da curiosidade Não deu para contar Quanto A sua box Vem Mas com certeza Vem mais Que 10 E fica As dicas Do capacete Do colete Se eu for Comprar alguma coisa Se eu for Comprar um Cache Período Bonificado É só Até hoje Então dá uma Moral aí O link Está aí Na descrição Ajuda a gente No concurso Falou E aí Obrigado.